Olá, rapaziada! Começando mais um Potter Entrevista, Gaúchas e H. A gente tá aqui pra falar. A gente acabou a nossa primeira temporada, onde a gente colocou a prova pra cinco pessoas, o tema Bolsonaro versus Haddad, e a gente começa hoje a nossa segunda temporada, porque o Brasil tem o seu 38º presidente da República, é o senhor Jair Messias Bolsonaro. E aí o tema da nossa segunda temporada é muito simples, Bolsonaro, dois pontos, e agora? A gente vai buscar pessoas que pensam diferente, a gente vai buscar pessoas que gostam de falar, a gente vai atrás, a gente tá buscando pessoas que pensam diferente. Ah, mas o que eu tô entrevistando aquela pessoa? Às vezes a pessoa não quer falar com a gente, né, gente? Não é tão simples assim, né? Dentro de uma democracia as pessoas podem falar, e às vezes elas não querem falar, e isso é democrático. Então tá tudo certo, a gente vai buscar o máximo possível de seres humanos aqui pra destilar as suas ideias, eu vou me intermeter muito pouco nas respostas, porque é isso que deu certo na primeira temporada, as pessoas falam o que quiserem aqui, eu faço perguntas curtas ou tento fazê-las, e assim vai. O nosso primeiro convidado é um dos artistas brasileiros mais... Eu não gosto da palavra polêmico, mas ele é um dos artistas brasileiros que mais tweetam. Eu botei uma ação, aí fica mais fácil, né? Então a gente vai ligar agora, levantar esse telefone aqui, ó, agora esse telefone aqui, e ligar para Lobão. Alô? Lobão? Morção? Potter aqui. Oi? Potter aqui de Gaúcha ZH, acabei, trocamos umas mensagens hoje. Ô, Potter, tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo jóia. Já estamos gravando, viu? Ah, bacana. Já estamos gravando. Pra gente não perder tempo, porque agora a gente não pode mais perder tempo, e já começa te perguntando, a gente tá começando a segunda temporada, Lobão, e a pergunta, ela é simples, tá? Ah. Bolsonaro, dois pontos. E agora? Eu sei que ela é ampla, mas a gente pode começar respondendo assim. O que que tu acha que vai acontecer? Por favor, Lobão. Eu espero que haja uma reinvenção, basicamente, do Brasil inteiro, né? Na cultura, na economia, na educação, em tudo, né? Na saúde, em todos os setores que estão, todos eles, muito sucateados mesmo, né? A gente viveu, e a gente vive ainda, né? Um momento de separação, digamos assim, né? É. Como é que se juntam esses cacos, Lobão? Ou não se junta no meio desse caquedo mesmo que a gente vai indo, pisando, né? Tentando pisar, machucar pouco pé. Como é que é exatamente esse processo agora? Olha, eu percebi uma, já pra começar, a própria oposição ao PT, né? Que dizia a direita. Ela tava, uns dois, três meses atrás, ainda muito difusa, errática, muito desunida, brigas internas e tudo mais. O que se notou já, desde já, foi uma junção, uma união dessa oposição, muito mais forte, muito mais articulada, e o que resultou justamente na possibilidade de uma eleição substantiva do Bolsonaro, né? Sim. E eu acredito, pelo discurso, conhecendo o Bolsonaro, que eu sempre disse que o Bolsonaro é um homem bom, vai ser difícil as pessoas negarem isso quando tiver no exercício do cargo. E eu acho que esse pavor, essa paura, esse delírio histérico que a esquerda instilou, principalmente nos estudantes e tudo mais, vai começar a se dissipar. Eu acredito muito que, assim como aconteceu com o Trump e com os Estados Unidos, talvez aqui com mais até evidência, a gente vai conseguir realmente organizar o Brasil de uma maneira direcionada a ser um país desenvolvido, de primeiro mundo, se incluindo realmente da comunidade internacional com um papel de protagonismo e não com essa coadjuvância lamentável, de periferia que nós nos colocamos nesses últimos 20 anos, vamos dizer assim. Mesmo que a gente não soubesse nada da vida do Bolsonaro, a campanha, principalmente no segundo turno, você viu para a gente, e o PT usou muito isso porque concorria contra ele, de vídeos e falas antigas do Bolsonaro, ele reclamou muito que tinha muita coisa fora de contexto. Esse medo de uma, sei lá, vamos lá, vamos colocar coisas que a gente sentiu as pessoas pelo menos expondo medo. Medo de uma ditadura, medo de uma Filipinas, ele nasce com essas palavras do passado, como é que foi construído isso? Ah, isso é um absurdo, né? Eu acho isso muito fácil para que eu possa perceber isso porque eu que não sou candidato para nada, de uns 5, 6 anos para cá, me disseram que eu sou um cara que é a favor da ditadura, da tortura, coisas que não cabem nem na minha biografia. Então isso é muito fruto de uma esquerda histérica. Se você perceber toda a movimentação do Bolsonaro, é um cara que está sempre repetindo que é escravo da Constituição, ele alinhavou todo o processo político de forma absolutamente transparente e notória de que não vai fazer um governo democrático. Ele afirmou que não quer reeleição, quer dizer, um ditador geralmente quer ficar no poder, né? E hoje em dia a ditadura, as ditaduras modernas se travessa em ditadura da democracia. Então todos esses, todos esses, essas evidências mostram que o contrário, né? Mostram o oposto disso. Lobão? Pois não. Ah, não. Não, pensei que eu tinha te perdido. Tu fala que mostra o contrário. Beleza. Aí a gente vai assim, o jeito que foi construída essa história foi com falas do passado. O Bolsonaro pode ter olhado para um passado onde ele era atirador, ele era baixo clero e falasse, bom, aqui talvez eu tenha forçado um pouco a minha amizade, aqui eu... E hoje está mais sereno, mais tranquilo? É nítida a transformação do Bolsonaro nesses últimos anos, principalmente nesses últimos seis meses e nesses últimos dois, depois da facada ele começa a agir e realmente atuar como um chefe de Estado, como estadista. ele mudou muito a bandeira de... Ele não poderia deixar de ser porque se ele estivesse adotando aquele mesmo palavreado, aquele mesmo comportamento intempestido, intempestivo de tempos atrás, ele não conseguiria obter a simpatia, a empatia que ele teve. É porque justamente ele mostrou que é um homem simples, é engraçado, é uma pessoa que cativou a população pelo jeito de ser, pelo fenômeno que constitui-se a candidatura do Bolsonaro no sentido dele. Que com oito segundos, né, na televisão, ele acamado durante um mês e meio sem poder sair de casa, poder fazer tudo o que fez e conquistar os votos que conquistou, só com realmente uma chama interior muito especial, né? Sim. O povo não dá pra você... Pelo que eu vejo, ele é o primeiro cara que fala de verdade, não é um boneco, né? Ele não é uma pessoa montada por um marqueteiro, como você percebe nitidamente a atitude do Lulinha, Paz Amor, que era uma pessoa completamente diferente do que ele é. Nós conhecemos o Lula pessoalmente, sabemos como ele se comporta, completamente diferente daquela figura educorada, educorada que ele foi colocada, a Dilma é a mesma coisa, o Aécio é a mesma coisa, quer dizer, todos esses políticos que nos transcorreram de tudo, o próprio Fernando Henrique, são muito maquiados, né? Então, você ter um presidente, um candidato dessa... Se mostrando tão autêntico, sabe, sem filtro, é um alívio em qualquer nível de brasileiro, desde o mais alto até o menos letrado, é uma questão de percepção, você nota e se seduz pela imagem do Bolsonaro, porque isso passa de uma maneira muito forte para qualquer pessoa que comece a perceber o Bolsonaro do jeito que ele é mesmo. Quantos encontros na vida você teve com ele, Lobão? Eu entrevistei duas vezes na televisão, no debate MTV, e estive com ele mais umas duas, três vezes no Congresso Nacional. E contatos telefônicos, WhatsApp, isso não existe? Já tivemos um bate-papo no Twitter, há um ano atrás, dois anos atrás, e foi só, basicamente foi isso. Teve uma coisa que a gente notou, assim, agora nessa eleição, foi a classe artística, digamos assim, né? Pessoas que fazem algum tipo de arte. Vamos chutar, vou chutar, desculpa se eu errei na matemática, vamos lá, 90% dela estava contra o Bolsonaro, né? A hashtag ele não cresceu, assim, é uma classe artística que não enxerga. Eu vi até um tweet brincando que finalmente a Barra da Tijuca venceu o Leblon, porque o apartamento do Bolsonaro fica na Barra da Tijuca, né? Como essas pessoas enxergaram e qual a tua visão sobre esse bolo de 90%, digamos assim? Olha, você percebe bem, o que se descolou dessa classe, foi realmente a turma do sertanejo, que tem a sua independência, não é filiada ao que eu considero um coronelato cultural, que é chefiado, basicamente, pelo Chico Caetano e pelo Gil. Então, eles têm essa independência, porque esse mesmo coronelato, se as pessoas não se lembram, foi exatamente essa turma da NPD que acabou, eu cunhei um termo de simonalizar, né? Destruiu carreiras durante os anos 60, como Wilson Simonal, Tony Ravel, os incríveis, Perício de Paula, a Maria Creus, o Antônio Carlos de Jocaf, né? Todas as manifestações de artistas contrárias à cartilha desse coronelato eram destruídas as reputações, né? Eu, inclusive, me considero um ser insimonalizado, porque eu me articulei e estudei muito, e sempre fui independente dessa rapaziada aí. E, além disso, deles terem essa cartilha, essa predominância, nessa influência, essa patrulha tirânica em todo o pensamento, não somente dos cantores músicos, mas também dos artistas, cineastas, atores, de todas as áreas brasileiras, escultor, pintor, seja lá o que for, eles têm também, ou por causa disso mesmo, uma aproximação muito promíscua com o poder reinante, porque você se lembra que o próprio Chico Caetano era um do PSDB, na época do Senado Henrique. Depois, bandearam-se para o PT, o Gil foi o ministro da Cultura, e, no cargo de ministro da Cultura, ele pegou a Lei Rouanet e passou a usar a Lei Rouanet pela primeira vez, a partir de então, auxiliando essa classe de artistas, já consagradíssimos, né? Com um indecisente auxílio, geram o público, né? Então, você começa, a própria Lei Rouanet caiu na galhofa de todo mundo, porque, tá, esse cara usa a Lei Rouanet, ou rouba a Neia, pessoas do tamanho de Maria Petânia, o Luan Santana, o Chico Boarque, o Gil, o Caetano, todos, mandam a Lei Rouanet, o que criou uma casta, além de um forte proselitismo político, houve também uma ascensão de ricos passaram a milionários, e de milionários a chapa branca, né? Porque esses artistas ficaram cegos, surdos e mudos a todas as atrocidades que o PT andou fazendo durante todos esses anos, porque eu já fui PT, eu já lutei pelo PT, as pessoas acham absurdo, porque acham que tratam política como time de futebol, mas eu só empenhei o PT porque eles tiveram um compromisso com uma determinada honestidade ética, essa era a bandeira do PT. A partir de 2004, 2005, depois do Pingo, o Mensalão, o Celso Daniel, eu não tinha mais vergonha, eu morria de vergonha, né? De olhar no espelho e dizer, pô, mas eu não posso apoiar um partido que, aquele momento, estava se tornando um partido de criminosos. E eu comecei, então, a estudar, porque eu nunca entendi política, comecei a ler sobre ciência política, sobre as histórias de todos os regimes. O Olavo de Carvalho foi um pessoa muito importante, somente na minha vida, como na vida de toda a oposição brasileira, ele escolarizou toda uma gama de intelectuais da nova geração, que partiram para pensar de uma maneira independente dessa cartilha de esquerda que prepondera no Brasil desde a Semana de Arte Moderna de 1922. Nós só temos, produzimos artistas, é quase um sinônimo de ser um artista cisquerdista, né? Então, isso tudo deixou a classe artística muito vulnerável, primeiro, economicamente. Quer dizer, se mudar o regime, ir para o regime antagônico a esse, eles ficam ameaçados, a própria vida profissional desses caras, que eles passaram a ter uma vida postiça, né? Uma atuação postiça. Tem muita gente que faz turnê praticamente com os vazios, já com dinheiro em caixa, recebido pelos editais da Leirone. Acabando essa mamata, vai ficar mais difícil. Fora, fora, o fato desses artistas terem se comprometido de maneira tal que esgarçaram de uma maneira muito grande a imagem deles perante a toda essa população brasileira. Então, eles só vão conseguir uma sobrevida, provavelmente, só nos guetos que a esquerda, nos bolsões da esquerda, como nas universidades e etc e tal, porque não vão conseguir ter mais uma preponderância nacional. Entendi. E eles, bom, eles, né? E aí eu digo assim, a maioria se alia a isso. A gente estava vendo agora há pouco o Roger Waters está no Brasil há um bom tempo já e a gente sabe o que está acontecendo com ele. Agora há pouco também vi uma gravação de um show do U2, onde o Diabo está falando, o Bono se atravessa de Diabo e ele fala de algumas pessoas que o Diabo é representado, Donald Trump, o presidente da Filipinas e agora o capitão Bolsonaro. Entra paixão também, Lobão? Entra razão? Como é que é esse amor, assim? Olha, eu acho o seguinte... Eu pergunto porque um dos vídeos mais clássicos do Brasil, um tu tentando chegar no Lula e no Dirceu, chegando neles, e agora tu fala assim, bom, uma hora eu parei e olhei e falei assim, calma aí, não é isso aqui. Então, por isso que eu digo, é uma paixão com razão ou é paixão só coração mesmo? Não, não, eu acredito que é uma cegueira, porque é o seguinte, como o cara se indigna com o Donald Trump ou o Bolsonaro, ele não se indica com a Argentina, com a Ortega na Nicarágua, ou com o Maduro na Venezuela, com a situação de Cuba já de 60 anos de miséria, ou a Coreia do Norte, será que não são esses os piores países? Você vai falar para a África, você tem Angola, você tem Bolsambique, você tem a Guiné Equatorial, você tem toda uma série de países todos vilipendiados por ditaduras cruéis, genocidas, que então não recebem nenhum protesto dessa turma, que agora, afinal de contas, se a gente for analisar o que é fascismo, fascismo não é exatamente o que a gente vê nesses países, a esquerda, o comunismo, é o primo e irmão do fascismo. Então, o que eles preconizam? Um Estado enorme, com um líder carismático tirânico, na verdade, sem liberdade na mídia, sem liberdade de expressão, sem liberdade de iniciativa, onde o lucro é proibido, você vê que o burguês é sempre um grande inimigo desde a época da União Soviética, do marxismo, e o judeu, no caso, seria um burguês etinizado, né? Mas é aquele cara que é o acumulador de dinheiro, o lucro, o empresário é sempre demonizado, o lucro é sempre demonizado. Você tem sempre posturas ultramilitaristas, representações artísticas absolutamente parecidas dentro da cinematografia, dentro das artes plásticas, você vê o camponês, aquelas estátuas enormes do líder apontando para o futuro, é tudo a mesma coisa. Agora, o que é contrário a isso? O contrário a isso é o que preconiza a candidatura do Bolsonaro. É o Estado mínimo, liberdade de expressão, você ter, é, diminuir os ministérios, diminuir, fazer uma austeridade econômica, cancelando propaganda do governo nas grandes mídias, sabe, é basicamente isso, né? Fazer, privatizando, o governo fascista não privatiza, estatiza, é o contrário. Então as pessoas têm que parar de delirar nesse sentido, tanto esses grandes nomes da música nacional como internacional, eu entrevistei o Sting em 2009, e eu fiquei pasmo de como que... Eu falei, você não... Por que você não consulta pessoas que vivem na... Eu vivo no Brasil, naquela época era o Lula, eu sei que o Lula é o fascínora, você não tem a menor condição de saber, você não vive lá. Se você, a melhor das hipóteses, você lê imprensa, é uma imprensa altamente contaminada, né? Então, eu acho que está numa boa hora, porque, por exemplo, até agora, ainda falar mal do Trump, é cafonérrimo, porque Trump colocou os Estados Unidos num patamar de PIB alto, foi 3,7, Ele, a 48 anos, não tinha o nível, a taxa de desemprego não era tão baixa, o país turbinou, ele é um cara que está provando que nunca foi racista, ele foi ao enterro da Rita Franklin, é um cara que sempre teve presente na comunidade negra, quer dizer, tudo isso está caindo, e a imprensa continua histérica que é o que está acontecendo. Essa imprensa histérica está perdendo credibilidade não só no Brasil, mas como no mundo todo. E esses artistas também estão ficando caricaturas ridículas, né? Porque o Bono Voz já é tido como um chato de galocha, assim como o Disting, o Ódio ao Ódio, é muito dano, né? É ninguém para... Ah, lá vem esse velho gagar. Sabe que, na verdade, eles acabam ganhando rios de dinheiro de fundações como o do Jorge Soros e tudo mais, e acabam fechando os olhos para a realidade dos fatos, né? Lobão, a gente não pode também esquecer, assim, que um sentimento anti-PT levou milhões de pessoas a votar no Bolsonaro, né? E tu cita agora aqui algumas qualidades dele, do Bolsonaro, e aí eu te pergunto, assim, se a confiança na qualidade de um governo dele, ela é grande, assim, ou, assim, beleza. O importante, eu digo na cabeça, né? E aí eu te pergunto mesmo, geralmente, o importante era tirar o PT, né? Agora resolvemos isso e agora a próxima, assim, ou tu tem dois sentimentos ao mesmo tempo. Tirar o PT, basta seguir teu Twitter para ver isso, mas confio num bom governo, confio que problemas serão bem resolvidos. Olha, eu acho que o Brasil, ele é tão pujante, que não atrapalhando, você já vai ter uma melhor incrível. Você vê o próprio Temer, que estava cheio de rabo preso, era ainda uma continuidade, querendo, querendo ou não querendo, era uma continuidade do governo do PT, mesmo assim, ele conseguiu salvar a Petrobras, a Petrobras em dois meses de governo já estava de outra maneira, botou parente lá. Apesar de estar cheio de falcatruas, você vê que ele acabou estancando uma hemorragia que ia levar a um desastre completo, a um colapso completo no Brasil, com a Dilma. Então, eu acredito que o Bolsonaro, pelas medidas, ele está preocupado em fazer obras, implementar uma rede ferroviária grande, transformar a seca nordestina, botando técnicos israelenses para fazer, irrigar o Nordeste, a malha rodoviária, a malha ferroviária. Sabe, o Paulo Guedes na economia vai ser uma grande experiência. Quer dizer, ele está aí, dentro da educação provavelmente vai ser uma mudança dramática que vai ocorrer. A segurança, que é uma das bandeiras dele, com toda certeza o Brasil vai estancar esse índice sinistro de 60 mil assassinatos por ano. vamos desarmar as comunidades, as favelas, vamos acabar com esse negócio da preponderança do tráfico, reger o Brasil. Temos aí uma série de mudanças que estão ali acenando com fortes possibilidades de realmente acontecerem. Lobão, você já foi tão otimista assim na vida? Não. Eu nunca fui tão otimista assim na minha vida. Você tem razão. eu estou realmente muito, muito esperançoso de que o Brasil dessa vez, sabe por quê? Eu nunca vi o povo brasileiro e olha, eu viajo pelo Brasil inteiro, eu faço show dentro de cidades grandes, em show de um Brasil profundo, eu estou em plena turnê, parei agora esse mês, esses dois meses agora para poder ver o que tem que existir no Brasil e participar dessa campanha e eu vi o povo brasileiro e ele está de parabéns. O povo se mostrou pronto para crescer porque é uma vitória que vai ficar na história porque foi realmente uma coisa que veio do povo. O Bolsonaro primeiro presidente eleito pela vontade real do povo sem influência da mídia porque pelo contrário a mídia ajudou o contrário, se frustrou muito, a classe intelectual, a classe dominante, os artistas tentaram de tudo, de tudo, inclusive muito deslealmente, tentaram demonstrar a opinião pública e o povo se comportou aguerrido, guerreiro, absolutamente focado em mudar o seu destino. Então nós temos que ficar otimistas mesmo. Não quero ser o chato, Rubão, mas essa pergunta acho que vale, até porque essa gravação vai ficar, né? Ela é imperecível, digamos assim. qual é o teu nível de paciência? O que que poderia acontecer num futuro governo Bolsonaro? Tu ia falar assim, opa, só um pouquinho, tô fora. Porque isso já aconteceu contigo alguma vez na vida, acho que acontece com todo mundo. Não, você é pensar em algo assim? Eu, olha, obviamente, essa certa escândalo de corrupção no governo Bolsonaro, como foi assim, exatamente o que nós empenhamos a nossa confiança no PT e o PT nos traiu dessa mesma maneira. Basta o governo Bolsonaro, ele vai ter um tempo de aceitação, de credibilidade. É claro que o tempo vai ser senhor de todos os nossos julgamentos. depois de um determinado tempo ele não tiver cumprido nada daquilo que nós estamos falando sobre, é óbvio que nem eu, nem nenhum brasileiro vai tolerar. Eu acho que, não, não, a gente já tá acostumado e eu acho que a qualidade do eleitor do Bolsonaro é a seguinte, não é um time de futebol, nós somos eleitores. Então, o eleitor, ele vai querer o melhor para o seu país. Se o eleito não corresponder às expectativas em tempo hábil, haverá uma oposição ferrenha, não tem dúvida nenhuma. Grupo de WhatsApp da família é o melhor de todos, Lobão, porque ali não é uma bolha, né? A família tá espalhada pelo país, às vezes até fora do país, cada um pensa de uma maneira. Os outros grupos a gente meio que forma bolhas, assim, a grupo da família é tudo misturado, por isso que as maiores pauleiras aconteceram por ali. E aí, no meio dessa discussão toda, eu ouvi muito de pessoas falando que minorias brasileiras no governo Bolsonaro sofreriam, né? Citando três, entre aspas, grandes, né? Porque é difícil de chamar uma minoria, é só pra gente botar em palavras. Mulheres, negros e gays. Tu conseguiria falar com esses três grupos agora e mais ou menos adivinhar ou não, ou ter certeza do que vai acontecer com eles? Isso é um delírio de tamanho. O Bolsonaro é casado com uma cearense que o sogro é negro e tem um irmão praticamente de criação, que é o Hélio Bolsonaro, que é negrão, sabe? Ele colocou um monte de mulheres eleitas aqui em São Paulo, a Joyce Hasselman e a Janaína Pascoal foram as duas mulheres do partido dele e com a nova votação de toda a história. Todos os dados esses de gays, você vê o apoio de um mundo, assim, condicional da comunidade de gays, de uma comunidade gay toda se bandeando pro lado do Bolsonaro. Então, isso é um delírio da histeria. Como diz o livro do André Lobachevski, ele diz que um regime se torna doente quando se torna uma patocracia, quando psicopatas começam a liderar histéricos, né? E esse tipo de histeria é típica de uma patocracia, onde instilaram uma paranoia maldosa, absolutamente infundada em cima de uma figura opositora pra poder derrubar a figura. Agora, eu tenho certeza absoluta de que as comunidades, tanto a gay quanto as mulheres quanto os negros, não tem nada o que temer, muito pelo contrário, só tem a comemorar. E isso é uma mudança do próprio Jair Bolsonaro, porque a gente já ouviu, né, em Lobão, eu e tu já ouvimos, já vimos vídeos dele falar, ah, mas eu não queria que o meu filho fosse gay, isso, o que é da boca pra fora, o que é isso? Mas peraí, mas ele tem todo o direito de opinar isso. O fato dele achar que ele não gostaria que o filho dele fosse gay, ele tem esse direito. Ele não tá sendo homofóbico, você tá entendendo? Sim. Você não precisa, você pode respeitar a comunidade gay, pode trabalhar com todo mundo, simplesmente não desejando pra si mesmo ter um filho gay. Isso é um direito. Qual é a ofensa? Pensa bem, tá entendendo? Sim. Não tem nenhuma idade, as pessoas se ofendem com esse verniz politicamente correto, e muitas coisas do que o Bolsonaro falou, houve várias que foram toscas, evidentemente. Agora, todas estão dentro de um, principalmente no início da carreira dele, né? Sim. Mas, muito do que 90% imputam no Bolsonaro é até corrente de frases fora do contexto. Você viu com aquela Maria do Rosário, do estuprador, sabe? São coisas que não tem cabimento de colocar aquilo e começar a fazer uma cornucópia de paranoia, sabe? Isso é um absurdo. Sabe? As pessoas são muito ofendidas e muito maldosas, né? Eu nunca vi essa situação com o Bolsonaro e achar que ditadura, como dizer ele a favor da tortura. Então, o Olavo de Carvalho bem disse não. Quando ele defendeu o Ustra, ele defendeu não por ele ser um torturador, mas ele defendeu o Ustra acreditando que o Ustra não é um torturador, né? Então, uma coisa, ele nunca dizia, olha, adoro ver ninguém torturado. Nunca vi isso eles dizendo. Então, é um contexto também que... E aí vem a repetição desses mantras aí, transformam a aura da criatura numa coisa absolutamente delirante, né? Lobão, faz de conta que eu estou no dia primeiro de janeiro de 2019 contigo, agora aqui. Quem é o próximo presidente do Brasil? Ah, rapaz, eu acho que é muito cedo, né? Para se colocar aí, tudo pode fazer mudanças dramáticas. O Bolsonaro disse que não vai se eleger. Vamos ver. Temos aí, assim, despontando o João Dória, que se fizer um excelente governo de São Paulo, como São Paulo é a locomotiva do Brasil, ele tem uma chance grande de despontar aí na frente, né? Sim. O Armoedo, ele se enfraqueceu, ele cresceu num determinado ponto, mas no segundo turno ele declinou um pouco, mas tem aí também um capital político, né? Sim. Haverá o Ciro Gromes, que vai tentar ir pela esquerda, né? Porque eu acho que é o único nome que vai sobrar, eu acho que não tem ninguém em parte dos trabalhadores que consiga agora ter uma preponderância, né? Então, acho que é por aí. Perfeito. Lobão, volte sempre, obrigado pelas palavras. Eu que agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau. Obrigado, Lobão, pelas palavras, tá aí, Lobão falou tudo que ele queria falar, deixou bem claro o que ele pensa, agradeço ao Couto aqui que mexe no software para deixar esse produto, um dos melhores produtos de áudio existentes aqui, agradeço muito a rapaziada que nos escuta no SoundCloud e também no Spotify, aliás, colocando este podcast como um dos mais escutados do Brasil. Muito obrigado a sua audiência e acho que o segredo deste podcast é ouvir as pessoas, deixar as pessoas falarem, né? Porque está difícil de conversar, né? Então vamos ouvir antes de falar, certo? A gente volta a qualquer momento com mais um Pó da Entrevista e já estamos na segunda temporada. A temporada de agora é Bolsonaro, dois pontos. E agora?